Já passamos de Governador Valadares, já vimos ali a obra de Governador Valadares, além de Paraíba vai ser pedágio de Minas ao Rio e preço das gasoínas aí, Fortaleza por enquanto tem preço de R$ 5,9 em Fortaleza estou indo para o sul, estou aqui no Fitmobile esse carro aqui é fora de série, 18.5 km por litro nenhum carro do Brasil faz isso aí, nenhum 18.1 agora aí, Fortaleza R$ 5,9, Bahia já botei R$ 5,99, R$ 6,00 na Bahia, entrou em Minas R$ 5,29 R$ 5,9 R$ 5,10 por enquanto a Bahia está liderando, a Minas Gerais está liderando aí, o preço da gasolina aí álcool R$ 3,60 R$ 3,50 agora eu vou botar álcool, não sou de rodar em álcool não, mas já que o carro faz 18 km por litro, se o carro normal faz 14 já faz muito bem, então compensa botar álcool, porque mesmo que ele baixe 18 para 16 está muito bom, economia no bolso razoavelmente, porque tanto faz como tanto fez, mas vou botar para ver a performance do carro, ele vai andar melhor, porque não tem muita força, não morro para subir essas serras de Minas no álcool, a álcool danagem é maior, a queima é maior e a evaporação também é maior então, vamos lá para ver o que está aí aí a parecida começa a botar álcool parecida sentido sul e sul Fortaleza vai ser no álcool, valeu na frente aí tem Caratinga, Munhaçu além Paraíba Sapucaia Três Rios Volta Redonda e vai embora